Flávio veio de Brasília para prestar depoimento. É que o carro usado pelo homem que aparece neste vídeo atirando em direção a outro veículo ainda está no nome dele. Vai fazer um ano já que eu passei esse carro para ele. E me surpreendeu quando o agente entrou em contato comigo por via telefone, falando que o carro tinha sido envolvido em uma situação. E eu falei não. Aí ele perguntou se eu poderia vir de Brasília para cá para esclarecer. Eu falei claro, sem problema nenhum. Flávio vendeu o carro no início do ano passado para este empresário de Anápolis, que ficou com o veículo por seis meses, ainda no nome do antigo dono. Em outubro, ele negociou o automóvel com o atirador, que também não providenciou a transferência. Ele comprou o veículo de mim, preenchemos o dute e tudo, mas na hora de ele poder transferir, ele não transferiu o carro. Ele ficou circulando sem a transferência do carro. O caso aconteceu neste final de semana, em Aparecida de Goiânia. Depois de uma discussão de trânsito, o motorista de um dos carros desce e dá pelo menos dois tiros. Nas imagens, só é possível ver um disparo. Mas, segundo a polícia, o vídeo começou a ser gravado depois do primeiro tiro. O atirador pode responder por disparo de arma de fogo em via pública e até tentativa de homicídio. Ele deve se apresentar ainda hoje à tarde, aqui, nesta delegacia, em Aparecida de Goiânia. Por volta das nove horas da manhã, o advogado do atirador entrou em contato com a delegacia e ficou de apresentar a ele este no período da tarde. Depois da confusão, fica agora a lição, na hora de vender um carro. Isso assusta e fica ressalva para a gente fazer a parte mais administrativa possível, né? Transferência, comunicado de venda. É importante que, ao efetuar a venda de um veículo, que seja, que seja feita a comunicação ao Detran de imediato, para que o Detran tome conhecimento de quem é o verdadeiro proprietário e acaba impunindo essa responsabilidade a ele.